Oi, pioneiros! Você não sabe qual o piano comprar? Qual o melhor custo-benefício do mercado? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso. Bora ver? Então, pioneiros, hoje vamos falar sobre uma dúvida do Joelson Américo, tá bom? Obrigado aí por ter essa dúvida, assim a gente vai conversar sobre esse assunto. E eu tenho certeza que a dúvida de muitas pessoas é o seguinte, quando você compra alguma coisa usada, você tem que ver o estado de fabricação. Você vai pensar no ano de fabricação e no estado de fabricação. Vamos pensar que o piano, ele não tem a cupinha, está em ordem, ou matou a cupinha, ele está em ordem e está todo reformado, tá? Então, todos os nossos vídeos é em relação para deixar o piano em ordem, tá? Então, você pode pegar pianos de 100 anos e pianos de 20 anos, eles estão em condições diferentes. Gente, um pegou cupinho, outro não, um foi reformado, outro não. Então, o que eu vou explicar agora são as marcas que eu acho melhor, que são um custo-benefício bom, mas lógico que vocês vão ter que ver o estado do piano, as condições que o piano está. Então, comprar um piano usado não é uma coisa simples, não é uma coisa que você vai chegar lá, olhar para o móvel bonito, a coisa mais linda, só que por dentro está tudo errado, tá bom? Então, tem pianos mais pesados, mais leves, e isso pode influenciar em várias coisas. Nós já passamos aqui no canal, são os coros, os feltros. Então, você pode pensar assim, eu tenho um piano custo-benefício bom, o Schwartzman é um deles, ele tem um custo-benefício bom. O som não é agradável, a mecânica não é tão rápida, mas para quem está iniciando, é muito bom. Eu aconselho que o piano, ele esteja no diapasão, tá bom? Tem outras marcas, tem várias outras marcas nacionais, mas que tem realmente uma qualidade inferior, ele tem várias coisas, né? Assim, vamos supor, os detalhes da mecânica, os detalhes do móvel, né? A estrutura dele não é tão firme, então tem alguns pianos que realmente não segura, não tem jeito, né? Que é meio complicado em relação a isso. Você pode fazer toda a reforma do mundo no piano, mas ele não vai ficar bom nunca, não tem jeito. Um Schwartzman nunca vai tocar igual um piano alemão, tá bom? Então, são as três marcas melhores que eu vejo no mercado hoje de pianos antigos, tá bom? Esse é o Enfelder, tá? Schneider e o Brasil. Esses são os três tops, tá? Eu vejo se eles estiverem em boas condições, né? Não tem cupim, eles estão em ordem, eles estão afinando, tá tudo em ordem. Eu acho que acaba compensando o vosteles. Eles não são igual um piano alemão, tão rápido, tão ágil, não tem uma sonoridade. Mas são os pianos coerentes, são os pianos bem feitos, tá bom? São os pianos que ele segura a afinação, se ele estiver com a cara velha boa. São pianos que têm uma repetição razoável, tá bom? Se você pegar um Schwartzman, por exemplo, um Schwartzman, você vai começar a ter aula, só que vai chegar uma hora que você vai precisar de um trinato um pouco mais rápido, uma coisa mais rápida. Ele não vai ser tão rápido, vai ser mais difícil para você executar essa música. Então, realmente, se você quiser avançar bastante, se você quiser tocar uma musiquinha, outra musiquinha ali, tudo bem. O Schwartzman resolve ali para a sua casa, resolve para fazer alguma coisa, tá bom? É importante ele ficar no diapasão, porque senão você não consegue tocar com outro instrumento e educa o ouvido errado. Então, um piano para estudo, ele tem que ser afinado no diapasão. Isso aí eu já falei várias vezes em outros vídeos, tem que estar no diapasão. Isso aí não resta dúvida, porque senão você vai educar o seu ouvido errado, tá bom? E se alguém vier com violão ou vier cantar, ele está no 440, pelo menos, e aí está tudo certo, você não vai ter problema nenhum, tá bom? Agora, o Brasil é um piano realmente com uma qualidade realmente superior ao Schwartzman. Ele tem uma repetição melhor, a sonoridade é melhor, né? Agora, tem os modelos, tem um modelo mais baixo, um modelo mais alto. Quanto maior é o modelo, mais proporção sonora ele vai ter. Isso aí é físico mesmo, não tem como. Mas se você pegar um piano no Brasil, é um piano que você vai conseguir tocar por muito tempo, você vai conseguir até mesmo se formar no conservatório. Talvez, nos dois últimos anos, você vai ter que sofrer um pouquinho. Nós estamos falando do conservatório nove anos, né? Então, nos dois últimos anos, você vai sofrer um pouquinho, porque são coisas um pouco mais rápidas, necessita talvez um piano alemão, entendeu? O piano de armário alemão, ele não é igual um de cauda, lógico, mas ele tem realmente uma rapidez bem... ele é bem ágil, né? Também já falei, em relação à cauda, alguns pianos nacionais, tá bom? Esse Enfelder, realmente, eles acertaram no piano de armário, mas os pianos de cauda, realmente, eles não acertaram. É um piano com pouca qualidade. E ele fica muito estranho, até mesmo a repetição, você não consegue regular muito ele. Ele tem alguns erros ali de fabricação, que é complicado nós técnicos fazer uma regulagem fina, uma coisa mais primorosa, vamos dizer assim, tá bom? Então, é um piano que eu não aconselho muito, não gosto. Realmente, para revender, nunca tive um Enfelder de cauda, acredita? É uma coisa impressionante. Há tantos anos trabalhando com isso, já tive Starn, já tive Bexton, tenho até hoje Starn, tenho Bexton, tenho o Shidmar, já tive pianos de tudo quanto é tipo, mas Enfelder eu nunca tive, impressionante, né? Mas é um piano, realmente, que ele sofre muito com a técnica. A gente sofre muito com a técnica, para manter o piano. Agora, tem um piano que eu acho que é o top deles, que é o da Fritz Dober, o Meia Calda. Eu já falei isso no canal, já até mostrei um vídeo desse piano. Eu achei um piano bem equilibrado, assim, os graves com os agudos, o médio, eles são bem equilibrados. Porque nós falamos em piano de armário, ele tem que ser equilibrado também. Você pega os agudos, é ruim, os graves é bom, o meio é bom, entendeu? E assim vai indo. Cada piano, ele tem a sua característica. Às vezes, porque o tampo harmônico cedeu, ou às vezes, até mesmo o que ele passou, entendeu? Ao contrário do que as pessoas pensam, o piano parado também influencia bastante, lógico. Vamos partir da premissa que o piano esteja em ordem, tá bom? Mas de cauda, realmente, eu gosto do piano Fritz Dober, Meia Calda. Eu acho muito legal. Eu já vi muitos, Brasil, até Brasil, o 3,4 de cauda. O cauda inteiro, eu não vi ainda, mas o 3,4 de cauda, eu já vi. Eu acho que é um piano legal, relativamente legal. Tem alguns modelos que tem mecânica rei, realmente a gente consegue fazer uma regulagem legal, ele vai. Mas eu acho que ainda falta alguma coisa. Ele tem muitos harmônicos, ele dá muitos harmônicos. O Brasil de cauda, ele dá muitos harmônicos, né? O de armário também, mas é menos, porque como ele tem menos qualidade, eu acho que ele tem um som agradável. Uma outra coisa também, que a gente tem que pensar, quando você vai comprar um piano, né? A estridência, como ele foi concebido. Então, o Essenfeld e o Schneider são pianos brilhantes, são pianos já ali com um certo mecanismo, você não sente tanto, né? Já o Brasil, ele é um piano mais aveludado, já é um piano que tem um certo peso, você consegue regular mais. Eu, particularmente, gosto mais do Brasil, é uma característica minha, tá? Eu gosto do piano mais aveludado, eu não gosto do piano muito brilhante, isso me incomoda bastante. Mas tem pessoas que amam, né? Tem pessoas que tocam jazz, então... Mas é um bom piano, tem uma sonoridade legal. O Essenfelder, né? E o Schneider também, você consegue fazer um trabalho legal nele e ficar um piano realmente coerente. Um piano num preço razoável, né? Que dá pra pagar, que você consegue ali. Agora, tem alguns pianos que são umas marcas muito ruins que eu aconselho nem comprar. Eu aconselho... É bem complicado. Às vezes, é melhor você ter um piano digital do que você ter um piano muito ruim. Por quê? Porque se você tiver um piano muito ruim, você comprar um piano com uma qualidade muito ruim, você vai desistir. Se o técnico vai chegar lá e não consegue afinar, não consegue preparar o piano pra você, você vai desagradar e você vai acabar desistindo de tocar. E, na realidade, o fundamento não é o piano. É você aprender a música, é a cultura, é você fazer música. Isso aí é muito importante pra você. Isso aí nós já falamos no canal. Então, o mais importante é o custo-benefício, o que você acha que é bom pra você. O custo-benefício é bom? Bom, pra quem tá começando, pra quem tá iniciando, tá ótimo. Mas, depois, tem pianos melhores. Quando você vai avançando, você vai evoluindo na técnica, você vai melhorando isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos falar sobre esse assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou responder aqui no canal, tá bom? Até a próxima!